Ah meu Deus, pegou, pegou Pegou, pegou, morri de novo Não posso continuar com você Não vou deixar de procurar um caminho Meu Deus Quando encontrar Baltazar e Clementine Diga a eles que eu fui corajoso Ok Tem coisa pra lembrar Mas B12 não tá bem O que que tá assistindo aí, fi? Mano, tá assistindo a Lagoa Azul, cara Bom Vamos vir pra cá, se não tem nada pra fazer Esse robô tá dormindo, é impressão minha, hein, galera Tá dormindo, mano Só que não dá a opção de conhecer ainda Dá pra brincar com as coisas, véi Ele achou Ah, vai arranhar no tapetim, né, malandro? Vamos nessa Valeu, Henrique Valeu pela força, mano Valeu, Thiagão, obrigado por se inscrever no canal Tamo junto Valeu, Danilão, também por se inscrever, mano Tamo junto Vamos lá Oh, tem bastante gente aqui, hein, galera O que que tá acontecendo? Tá, pra cá não tem nada Tá de boa Valeu, meu amor Por curtir a live Já, já Compartilha pra gente Bom, dá pra gente subir ali, galera Ou também continuar reto, eu acho, hein Deixa eu ver Cara, dá pra andar em todo quanto é canto Aqui nesse jogo, véi Deixa eu ver aqui, ó Ah Balançar Olha que bonitinho, mano Que belezinha, né, véi Bom Lata de tinta Vamos continuar, então Vamos indo O que mais esquecemos? Eu devo ter tido paz Amigos O que aconteceu com todos? Eu queria abrir a cidade Mas ainda Resta alguém pra salvar? Temos que descobrir, B12 Será que já tá normal, já? Vamos ver se já dá pra gente conversar com os parça aqui Cara, ainda não dá pra conversar, mano Sério Ainda não tá bem, véi Vamos lá Vamos explorando por enquanto Que lugar da hora, velho Bem colorido, hein O que é isso? Ixi, mano Tá quebrado Ei, você não sabe Que não deve interromper as pessoas Durante sua meditação transcendental? Ah, é você? Você estava com o Momo Quando recebemos aquela chamada antes Fico feliz de finalmente te conhecer Pequeno Estramuro Você conhece Momo e Doc Então já está familiarizado com os Estramuros Sinto falta deles Suas memórias me trazem paz Momo ficou na favela Ouvi dizer que você ajudou a encontrar Doc E Clementine Ela está no centro da cidade agora Se você ainda quiser ver o exterior É ela que pode te levar até lá Aparentemente ela tinha algum tipo de plano De ir embora da cidade Isso é bom, mano Aqui, fique com isso Escrevi o endereço dela no verso dessa foto Para chegar no centro da cidade Escale nossa pequena aldeia Deve ser fácil para alguém ágil Assim como você Se conseguir chegar no exterior Será o primeiro Te desejo boa sorte Mas você não precisa Acredito em você Valeu, mano Obrigado por confiar na gente Sinto muito por me desligar antes Sou humano Provavelmente o último no mundo Veja só o que restou de mim agora Relembrei de muita coisa Quanta coisa será que eu esqueci? Eita, mano Talvez se encontrarmos Clementine Poderemos restaurar as minhas memórias E levar você para casa ao mesmo tempo Podemos voltar lá para baixo E descobrir mais sobre os companheiros Ou seguir em frente para o centro da cidade Vamos lá, galera Vamos descobrir mais, então Sobre os nossos parças Vamos voltar lá Que agora Normalizou aqui, ó O bichano, mano Onde que vai lá? Ah, já corta caminho É isso mesmo? Boa Bom, vamos falar com esse tiozinho aqui, ó Ah, oi Faz tempo desde a última vez Que recebemos um visitante bem A não ser por aqueles malditos zurks É claro Imagine se pudéssemos usar sua energia Fazê-los correr numa roda Ou algo assim É muito potencial desperdiçado Vamos ver o próximo Tem que subir Billit Quando eu crescer Quero ser como a tia Clementine Eu queria explorar como ela explorava Mas os adultos nos proibiram De sair da vila formiga Deve ter motivo Pra sair dali Bom Aqui pra trás também deve ter Mais gente pra gente Onde foi esse cara acorda aqui, mano? Zurk elétrico Por todos os lados Ah, ele tá sonhando, mano O Isaac tá sonhando, galera Ah, meu Opa Ó Tem coisa aqui, ó Memória Esse idioma Os robôs companheiros Criaram do zero Que impressionante Lembro de quando aconteceu Quando eu estava na rede Não sei quando exatamente Mas em determinado momento Toda a comunicação Começou a ser alterada Para esse símbolo Eu fiquei preso Em um computador E sozinho Por muito tempo Então traduzi Todos os símbolos E palavras Até conseguir entender tudo Agora que saí E conheço seu idioma Estou curioso Para ouvir Tudo o que tem a dizer Aí, mano Mais uma memorinha Pra gente, galera Boa Será que esses caras Vão xingar a gente, mano? 9, 5, 3, 6 Jogos vencidos a 6 Não curti ninguém Mas me programaram Para vencer nesse jogo Olha a Marie, mano Vamos ver essa aqui Quem que é essa? Vamos ver Estaticamente Eu deveria ter ganhado Pelo menos 8 vezes Vamos acabar Com a alegria deles? Mano Muito da hora, velho Vamos conhecer esses aqui, ó Mumuti Eu adoro o aroma De tinta fresca Tá doidão já, mano Tente de cheiro De tinta Me faz lembrar de Ah, espere Não consigo sentir O cheiro de nada Que triste Como assim, mano? Sorris Mai Está em sua fase Descontrutivista Pelo menos É o que ela diz Tenho certeza Que se tornará Uma grande artista Mas bem Que ela podia praticar Em outro lugar O pessoal Não tá gostando Muito não, fia Mai Você sabia Que existem Mais de 900 tons De tinta branca? Não conte Será que é verdade Isso, galera? Deixe pra mim Nos comentários, mano Mas estou criando O meu próprio Tom de tinta Porra Vou chamar De marrom lixão Ah, fia Tinha nome mais bonito, né? Quem sou eu Pra Contrariar, né? Ó os caras Pegando as peças Do chão, mano Arrumou? Chegar bagunçando Que dó, velho Bom, vamos continuar Então Opa, será que dá pra subir Nessa árvore aqui? Será que ele vai arranhar Ou vai subir? Ô, mano Vai subir, ó Pegar planta roxa Pra quê? Peguei uma planta aqui, galera Só que eu não sei Pra que que serve Beleza Vamos indo Vamos indo Valeu, Richard, hein Por curtir a live, mano Tamo junto Valeu por compartilhar, velho Valeu mesmo Vamos lá, galera Vamos continuar Então Nossa jornadinha Vamos ver Pra onde Que a gente Vai ter que ir Agora Tá, aqui Tá O dorminhoco Sonhando Com o Zurk Os caras Tem até pesadelo Mano Que dó Parece Ah, aqui Eu só dei a volta Pera lá Vamos ver Nossa próxima aventura Vamos subir Até o centro Da cidade Ó Setinha Tá lá Nossa Pra ir pro centro Da cidade Tem que subir Tudo isso, mano Ok Boa Fala, Pietro Um salve pra você Pietro Game Boa noite Bem-vindo à live Tamo junto Vamos subir Vamos subir Vamos subir Cara, eu tô vendo O lugar aqui Eu só vou subindo, mano Não sei pra onde tem que ir Só sei que vamos subindo Calma, gatinho Calma Será que o gato sobe a escada, velho? Ó Tem uma flecha pra lá, mano Uma seta, na verdade, né Caraca O lugar é bem alto, hein Lugar novo Lugar novo Quem que é esse Que é esse chapéu, mano Ó o malo Esse aqui é o malo, hein, galera Vamos conhecer ele Olá, amigo Como você está? Você sabia que a tia Clementine Nos ensinou como cultivar plantas especiais Que vivem sem a luz do sol? Tia Clementine é inteligente, mano Eu tenho uma coleção enorme delas Quer ver? Mas ainda faltam algumas cores Está faltando uma planta amarela Uma vermelha E sim, uma roxa Mano, a gente pegou uma roxa Se alguém pequeno e ágil pudesse me trazer elas Vamos atrás, galera A roxa a gente pegou, ó Toma Ah, eu ouvi dizer que é uma planta rara Agradeço Tá, então a gente tem que achar amarela Poderia encontrar outra pra mim, por favorzinho? Claro Deixa eu ver se aqui Nossa próxima aventura Qual que é a cor que tem que ser? É... A roxa a gente já pegou Falta amarela e a vermelha, hein, galera Fala, gamer de raiz Boa noite, mano Como é que você está? Bem-vindo à live Obrigado pela participação Tamo junto, galera Planta roxa a gente pegou Falta uma amarela e uma vermelha A hora que eu achar isso Eu pego então, tia Vamos conhecer aquele ali Que tédio O Davi está entediado, hein, mano A tia Clementine dava aulas aqui Aprendemos muita coisa legal Ok Será que tem mais coisa pra gente aqui? Tá Aí tem o baldinho, então, pra gente ir Será que eu desço, galera? Eu preciso ir atrás da planta da... Do tiozinho aqui, mano Do malo É, se você quer ajudar, tudo bem Mas fui ensinado a ajudar os outros Só estou dizendo Como eu disse Amarela e vermelha Tá Se alguém ver a planta amarela e vermelha Me fala, galera Preciso ir atrás dessas plantas agora Amarela e vermelha Bom Aqui está mandando subir Provavelmente é o objetivo Mas vamos voltar Ah, tem a árvore com planta amarela Aqui, ó Tomara que dê pra pegar, véi Ó, bem ali, ó Amarela Show E onde será que está a planta vermelha, mano? Preciso de uma vermelha também Será que vamos ganhar coisa boa? Essa comida é horrível Mas é a única coisa disponível Vou ter que desaparafusar Desaparafusar minha proteção frontal E continuar comendo esse lixo Caramba Nico As pessoas me chamam de chefe de lata Sou especializado em restaurar restos O especial de hoje é Ramen J45 Com meu ingrediente secreto Ok Eu só quero planta vermelha agora Nada mais Será que lá embaixo tem? Planta vermelha Deixa eu dar uma voltinha aqui Pra ver se tem alguma coisa, galera Pera lá Não Só tem a roxa Falta só a vermelha Na verdade, pra gente agora, né? Vamos descer Tranquilo? Bem, graças a Deus É isso aí, meu amigo Tamo junto Opa Ah, mano Olha que belezinha, véi Vamos deixar ele descansar um pouquinho Dar uma descansada A câmera vai afastando E o que acontece? Ah, mano É muito bonitinho, velho Ok Já dormiu bastante Vamos acordar Vamos trabalhar Vamos em busca da árvore Das flores vermelhas, galera Vamos ver se a gente acha, então Árvore com flores vermelhas Só tem roxo aqui Ó, lá embaixo Parece que é vermelho, hein? Tronês, tenho impressão Ah, não é não Tava vendo errado Eu tava vendo aqueles tubos vermelhos Eu achei que era planta vermelha, mano Onde será que tá, hein, véi? Apareceu aqui pra Interagir com alguma coisa, ó Daqui não dá pra... Cara, que lugar alto, gente Vai ter que subir tudo aquilo Vamos... Ah, tem que ter uma planta vermelha aqui Em algum lugar, mano Não é possível Continua pintando aí Planta vermelha, vermelha, vermelha Vamos ficar de olho Mano, esse jogo é muito gostoso de jogar, véi Muito bom mesmo Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vamos subindo Eu quero uma árvore de planta vermelha Caraca, mano Tá difícil de achar, hein Tá difícil de achar a plantinha pra esse cara, hein Tomara que pra cá Tomara que pra cá tem alguma coisa, véi Pra cá tem coisa pra... Tem tinta pra derrubar, hein Será que pra cá tem árvore vermelha? Caraca, mano, a gente tá indo Caraca, mano, onde que a gente tá indo? Caraca, velho Eu não achei até agora, ó, só vi a roxa e a amarela Vermelha eu não vi, mano Peraí, vamos ver aqui de cima se a gente vê, ó Roxa, amarela Vermelho ainda não tô achando, hein Vai aprontar, vai Caraca, mano Cadê a árvore vermelha? Ah Lá embaixo, ó Ah, tá bem no meio Tem um balde Será que é isso mesmo? Boa, galera A gente achou, ó Tá lá no meio, ó Só preciso saber como é que faz pra gente chegar lá agora Peraí, vamos com calma Não, é pra descer, não é pra subir, não Como é que eu faço? Eu acho que eu vou ter que descer tudo, né Ó Porque tá bem no meio Ah, mano Eu vou lá Eu preciso descobrir Ah, mas ele não desce, velho Ah Olha isso, galera Tem um balde aqui, ó Boa Fala Fala, Michalzão Boa noite, mano Como é que você tá, velho? Chegou mais cedo hoje? Valeu pela presença, meu mano Tamo junto Ae, galera, chegamos aqui, mano Na árvore vermelha Jenkins Que descanso em paz, que descanso em paz, né, velho Aqui, aqui, enferrugem em paz, mano Olha os caras Foi trem espesto Quinta gente tá junto Boa, mano Tamo sim, velho É só me dar um alô É só me dar um alô Vamos subir Ah, então a gente conseguiu todas as plantas, galera Olha que beleza Agora você precisa saber como voltar, mano Como é que eu saio daqui, agora? Ô, galera Ajuda aí, mano Eu sou um pobre e humilde gatinho, tio Ok Ok Tamo indo Cara, os gatinhos sobem em cada lugar, né, velho Meu Deus do céu Tamo junto Tamo junto, mano Bom, então Vamos lá entregar essas plantas aqui Pro tiozinho lá A qualidade da live tá boa, galera Tão me ouvindo bem? Bom, não vou dormir mais Já dormi bastante Vamos indo, vamos indo Vamos só subir Que o tiozinho tá lá em cima, mano Tomara que ele dê coisa boa pra gente Não, não é você, não Pra cá Sobe Pra cá Aê, toma Cadê, cadê? Planta amarela Adoro essa cor Valeu Tá, eu tenho a vermelha também Ah, nossa Que linda Agradeço O que que eu ganho? Você achou todas Agradeço Muitíssimo Aqui uma recompensa Fique com o meu Bottom Ah, mano Tudo isso Pra cá O que que é isso, velho? Valeu, mano Tá rodando a 1080 aí Aí sim, hein Novo item obtido Bottom de planta O que que eu vou fazer com isso, mano? Ficou muito legal Bem, se cuide Até mais, amigo O que que eu faço com esse bottom, mano? Vamos ver Cadê? Ah, essa foto aqui da Clementine, mano Olha que da hora Vamos dar uma examinada? Os robozinhos tudo feliz, mano Vamos ver aqui atrás Isso aqui deve ser algum código, hein, galera Não sei não, hein Bom Ok A gente ganhou um bottom Não sei pra que que serve Vamos ver Nossa próxima aventura Vamos subir até o centro da cidade Tá Vamos lá, então Pro centro da cidade, galera Lá em cima, mano No fim do topo Nesse bagulho aqui, mano Vamos indo, galera Quem não é inscrito no canal Já aproveita e se inscreve Deixar like também Espero realmente que vocês estejam Curtindo, tá, galera? Valeu mesmo pela presença De todos Vamos lá Pelo menos cumprimos Nosso objetivo da planta, né? Pegamos todas Possíveis Cara, olha que Olha o tamanho desse lugar, velho Meu Deus Acho que tinha que acender A lanterna, né? Será que deu ruim? Tá Vamos ver onde que a gente chegou agora Tá A gente saiu Eu gostei daquela vilinha lá, galera Eu achei bacana A vilinha é da hora A vida das formigas Gostei Vamos indo Vamos indo Ih O que que rolou? Fala Fx, boa noite Bem-vindo à live Valeu Fx por se inscrever no canal Valeu pela presença Tamo junto Valeu mesmo Tempo Nossa, que dó, mano Eles queriam ver o exterior Mas isso importa ainda? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com todos? Caraca, mano É isso que a gente vai ter que descobrir, mano Mano, tu passa É meu canal no YouTube Você pode mandar no YouTube Eu não entendi Fx Eu não entendi o que você quis dizer, mano Enfim, estamos perto do centro da cidade agora Vamos procurar essa Clementine Temos uma foto dela Podemos mostrar para alguns dos companheiros por aqui Talvez eles nos orientem na direção certa Ok, mano Deixa eu ver a cara dela Tá, a Clementine é a maior ou a menor será, mano? Tem tudo na mesma cara, mano Cara de televisão Como é que a gente vai descobrir, véi? Bom Beleza Então ali é da onde a gente veio Dá para pular Será que tem alguma coisa aqui no trem, véi? Vamos dar aquela exploradinha marota, galera Porque de repente Pode ser que tenha lembrança aqui, hein? Vamos lá Bom Então só tem para cá mesmo para a gente ir, hein, galera Vamos ver o que rola É isso? É Vamos indo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau